Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é muito, 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 muito legal porque a Florzinha tá completando 4 meses de vida e ela na verdade completou ontem, mas a gente chegou de viagem muito cansada tanto eu, Zé, quanto ela, Marielice e minha mãe chegaram muito cansadas então a gente optou por fazer as fotos hoje e fazer a festinha dela hoje também o tema vai ser carnaval né mamãe? é carnaval e ela vai colocar um maiozinho muito, muito, muito fofinho e eu vou filmar tudo pra vocês, tanto as fotos quanto a festinha, tá bom? então deixa muito like aí, regaça o dedo no like, se inscreve no canal a gente tá rumo a 12 milhões então vai, se inscreve, compartilha todo mundo, ativa o sininho esse é vídeo todo santo dia, 7 horas da noite, né mamãe? segue no Insta, aparecendo aqui em cima pra vocês e comenta que vocês querem ver o canal, esse é de 2023, né mamãe? tomou vacina hoje também, então tá bem chisladinha mas tá tudo certo bora lá trocar agora essa roupinha né? cadê a menina linda? então bora deixa eu entrar aqui meu amor meu amor meu amor meu amor eu te amo, meu amor eu te amo, minha mamãe oi Oi... A... E aí que vai exigir. Deixa eu passar. O... Cadê o bebê? Oi, mãe, mãe. E aí... Cadê o bebê? Parabéns, pra quem? Pra você Cadê? Mamãe, você tá linda Cadê? Vamos tirar essa cartolinha Aqui, ó Cadê? Alguns momentos depois... Mais um... Mais um... Mais um... Que bom o esforço! Riso fácil! Cadê o sorriso? Deixa eu fazer uma foto com ela. Cadê? Atira a cancola do bloco, tá vendo? Cadê o sorriso pra foto com a sua mãe? Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Ah, que lindo! Ah, que lindo! Ah, que lindo! Ah, que lindo! Perfeição! Pega sua cartola, faz só uma cartola. Vamos ver se dá, né? Pode pôr até na beijinha aqui, ó. Só uma assim, assim. Aí, com a sua visão, olha aqui, ó. Baixa, baixa. Aí! Cadê o sorriso agora? Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Cadê o sorriso? Que lindo! Meu Deus! Foi uma vida difícil esse carnaval! Dormi muito! Você foi pro carnaval! Tá vendo? Ela tem que ser feliz! Ela tem que dormir, né? Eu não acredito! Eu tenho que dormir pra acordar maravilhosa! Titi, eu acho que veio aqui, mas já tira, mas não dá! Vamos lá agora! Os três! Adoro esse carnaval! Adorei! Foi lindo, hein? Foi lindo, hein? Foi lindo, titi! Foi lindo, titi! Chama atenção dela aí, irmão! Oh! Ah! Você vai ter uma foto aí! Só... Vai de novo, que se conecta no rosto dela. Vai primeiro lá, vai... Ah! Ah, sei você! Ah! Ah, sei você! Ah! Dá cheirinho! Isso! Ótimo! Você! Viva, mãe! Ela tem um problema sério com claridade! Tem! Eu tenho um problema sério com claridade! É! O olho em claro tem sempre isso! Ah, maravilhosa! Isso! Ótimo! Ótimo! Florzinha! Lá vem o pato, patativa, tacula! Ai, ela tá rindo! Tá rindo! Vai, vai, amor! Prrrr! Chama de novo! Ela tem um coração pra você! Mariatão! Prrrr! Achei você! Parabéns pra você! Prrrr! Prrrr! Chega um pouquinho mais pra cá agora no meiozinho! Mais um pouquinho pra cá, pra cá! Saindo do bolo! Isso! Ah! Tirei o pau do gato! Prrrr! 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 Azul bebê Alguém não chama A atenção dele só um pouquinho Puts, puts, puts Puts, puts, puts Ai, tá aí Puts, puss, puss Puss, puss, puss Puss, puss Lá vem o pato patati Patacula, Goka Tá com sono, bai Ela tá ficando loirinha A cabelinha dela tá loirinha Tá bom, né? Deu? Faz sorriso pra mim só assim, isso Meu amor, meu amor, meu amor Florzinha Ai mamãe, eu amo você Meu amor, eu amo você Passando aqui pra finalizar O vídeo de hoje do mês do Versaário da Florzinha Foi tema carnaval, bloquinho da Maria Flor Foi super lindinho, gente A gente fez algo Não tão festa Porque acaba que a gente vai viajar Então vocês chegaram de viagem Chegamos de viagem Vamos viajar de novo Mas não deixamos passar em branco Cantamos um parabéns pra ela Que eu já tinha combinado Antes de viajar pro carnaval De fazer e tudo mais Então a gente fez E é isso Se vocês tenham gostado Se tiverem gostado Deixem muito like Regazinho no like Se inscreve no canal A gente tá arrumando Meus milhões Então vai se inscreve Partiu do mundo Ativa o sininho Serve de todos os outros dias Se você achou da noite Segue no Insta Gostei para vocês Comentem o que vocês querem ver no canal Esse é o Sérgio de 2003, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau